Bora Mau Mau, vamos de linda com uma linda, que tem uma linda voz hein Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo e me ama como eu amo você Vem fazer diferente o que mais ninguém faz, faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu e o beijo de amor Em muitos lençóis, só eu e você Linda, conte-me seu segredo Pro meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Vem fazer diferente o que mais ninguém faz, faz parte de mim Vem inventa outra vez Vem conquistar teu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis, só eu e você Oh, linda Vem fazer diferente o que mais ninguém faz, faz parte de mim Vem fazer diferente o que mais ninguém faz, faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu e o beijo de amor Em muitos lençóis, só eu e você Ei, linda Ei, linda Só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Sou livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Como eu amo você Oh, linda Oh, linda Oh, linda Demais, hein? Obrigado, canta desmarga a adoação Linda